Olá pessoal, bom dia a todos e a todas Como sempre aqui, passando um alô para vocês Como vocês acompanham o canal É um canal específico para ajudar as pessoas Que não estão conseguindo dirigir E a gente vai explanar um pouco Como é que essas pessoas pensam Então, uma vez que toda a população Ela vem falando, botando na cabeça dessa pessoa Que medo de dirigir não existe Que medo de dirigir você perde sozinho Medo de dirigir é uma coisa tão simples Daí chegou outra pessoa, ligou para mim outro dia Aí falou assim Ó, quanto que é sua aula? Quanto que é sua aula? Aí eu falei, olha, eu não dou aula Na realidade, eu faço uma análise Eu sou um psicopedagogo Com uma certificação em coach Que a gente desenvolve a competência das pessoas Então não é uma aula Daí a pessoa disse, olha, mas é porque A minha amiga já dirige Ela já dirige Ela só tem medo Aí veja Como são as coisas Ela já dirige Mas só tem medo Aí eu pergunto a vocês, né? Como é que a pessoa dirige E ela só tem medo Daí eu perguntei Ela sai Ela dirige Até a Até um supermercado Aí eu disse, não Ela não vai não Porque ela tem medo Sim, mas ela não dirige Porque ela não pode ir com medo Já que ela dirige Não, mas de fato Ela está dirigindo Ou ela não está dirigindo Aí Não é só Ela dirige Só que ela não dirige Porque ela tem medo Não é engraçado Assim, esse tipo de De diálogo É isso que eu quero passar pra vocês, gente Olha Uma pessoa que tem medo de dirigir O que dá realidade Esse medo quer dizer É que O medo Ele Ele é um conjunto De cuidados Tá? É um conjunto O medo em si Essas quatro Palavras de medo É um conjunto De De cuidados Desculpa Desculpa Eu estava em engarrafamento Danado É um conjunto De cuidados Que a pessoa tem E temores Que termina Que ela Ficando Impossibilitada De dirigir Aí o primeiro O primeiro medo Vamos quebrar os medos O primeiro medo É Ela arranhar o carro Ok? Não conseguir tirar o carro Da garagem Outro medo É Não equilibrar o carro Corretamente Outro medo Não conseguir Não conseguir Dominar o carro Numa ladeira Numa rampa Não fazer as conversões Corretamente Outro medo Enfim Gente É um conjunto É um conjunto De medos Que leva a pessoa A não sair Então No fundo No fundo A pessoa Ela Ela termina Não dirigindo Por que? Esse acúmulo De problemas De dificuldades Que ela encontra A pessoa Nem sabe Dizer o que é Então eu estou Passando em primeira mão Para vocês Justamente Para vocês Já ficarem Antenados Quem tem medo Quem diz assim Por que você não dirige? Porque eu tenho medo Pronto Pode ter certeza Que essa pessoa Ela Não aprendeu A dirigir De forma Correta Essa dica É muito importante Para vocês Né? Então Você que Que ainda acha Não que é só O pessoal diz assim Ah é só treinar É só treinar Treinando Tá bom Tá certo Então você vai ver Que não é só treinar Como é que você vai treinar O que você não sabe Me liga A pessoa treinar O que não sabe É a mesma coisa Chegar numa máquina Desconhecida Que você só viu Mais ou menos Aí você vai Começa a pegar nela Poder ir pegando E tal Enfim Então tá aí a dica Gente Quem tem medo De dirigir Na realidade Tem todos esses medinhos Aí que você Que eu acabei de citar Ok Lembrando Que O trabalho Que eu desenvolvo Em até 24 horas Eu encontro Uma solução Para vocês Tá certo? Faz teu contato Pelo site Pelo SOS Dirigir Vou atender você Em qualquer lugar Do Brasil Tá Então quando você Pergunta Mas como é que Pode acontecer Né Eu tenho como Provar a vocês Que Em menos de 24 horas Quando digo até 24 horas Que eu digo até Mas eu nunca vejo Deficialmente eu chego E você pode perguntar Assim Mas como é que você Faz isso acontecer Né Não adianta gente Isso aí É um segredo Né Assim Eu desenvolvi Essas técnicas E Eu só posso Mostrar os resultados A vocês Olha Venham Acreditem Assiste o depoimento Das pessoas Que Que já passaram Pelo processo Você que não tá E você mesmo Aí eu tô ligado Que não tá Acreditando Venha Dê o voto De confiança Se espelhem Nas pessoas Que Estão aí Disponíveis Dando depoimento De quem já passou Por esse processo E reflita Há quanto tempo Ainda mais Você vai suportar Esse aprisionamento Essa dependência Né Essa falta De 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 confiança própria Tudo isso Bom Eu sou psicopedagogo Tá Se você mora Aqui em Recife Se você também De fora Faz o contato Pelo WhatsApp Pra gente fazer Uma entrevista Tá Que Eu vou falar Pra você Como é o passo a passo Pra gente resolver isso Um grande abraço Ah Não esquece De dar um likezinho Aí Porque o canal Já tá enchendo Lá O Youtube Que precisa ter Likezinho Que gostou Dos vídeos E compartilha Com o pessoal Com as pessoas Que estão precisando Dessa ajuda Muitas vezes Você já tá Com o seu carro Na garagem Tá desvalorizando O seu carro Você sabe Quanto custa A desvalorização De um carro Na garagem Durante um ano Você paga Hoje 50 60 mil reais Num carro Se você deixar Ele guardado Um ano Na garagem Sem utilizar Você vai perder Quase 20 mil reais Gente É dinheiro Viu Fora o IPVA Que você paga Fora O seguro Né O seguro Do carro Enfim Olha o prejuízo Tá Se eu tô dando Uma dica Pra vocês Pra vocês Refletirem Essa situação Tá bom Um grande abraço E até a próxima E até a próxima